Fala galera, beleza? Mito Goukin aqui, estamos com mais um vídeo, cara, e olha aí, cara, vamos lá então ver como é que tá o New Game mais do God of War, tá? Eu ia fazer uma live no canal novo, lá no nosso canal de lives, que é o nosso novo canal de lives aí, só que porém, não, eu vou fazer um vídeo pro canal aqui, até quero divulgar mais o canalzinho lá, quero que ele chegue a 1k de inscrito, aí quando chegar a 1k de inscrito eu vou começar a fazer live lá, beleza? Então, por favor, se inscrevam lá, é um canal só de lives, só de gameplay, tudo certinho, vendo a gente jogar e tudo mais, trocando ideia com inscrito, conversando, respondendo e tudo mais, beleza? Link tá no comentário fixado Vamos lá então, apareceu aqui uma coisa que já possibilita muitas outras coisas, uma barrinha vermelha ali, tá sendo um fogo ali, uns bagulhos, uns poderes, uma aura ali, então vamos lá Ah, ué, ah tá, ele vai, ah, ele carrega pelo sávio, é isso? Então tem que cuidar muito É, pelo que eu vi galera, eu não salvei depois que eu matei a rainha Ou salvou, eu não sei, eu passei o sávio por cima, porque o sávio que eu tenho aqui, que eu lembro, ele fica, ele tava, é, como é que eu posso dizer assim? Tipo, antes de matar a rainha, sabe? Ah, eu não sei o que houve, o que eu fiz Ah, entendi Ah, aqui salva Vixe, acho que eu acabei de salvar por cima do meu sávio Deixa eu ver aqui Ah, substituí o jogo salvo É, vou colocar por cima de alguma coisa aqui Aqui no começo do jogo Pra não perdermos, tudo sabe, né? Ah, tudo bem, já vou ter que fazer tudo de novo mesmo Então é um prazer fazer isso aí nesse jogo Porque é o melhor jogo de todos os tempos É o melhor jogo pra mim Que eu já joguei na minha vida toda É um jogaço, não tenha dúvida disso Olha que legal, cara Nossa, quero uma história a mais Quero uma experiência balanceada a mais Eu quero um God of War mais Quero um God of War mais É destinado a quem quer o jogo mais difícil possível Exigindo estratégias e reflexos dignas de um deus Inimigos começam com nível 7, velho Observação, essa dificuldade não pode ser alterada Eu quero um God of War mais É nóis Ah, pegou minha outra armadura, velho Olha que legal, velho Que foda, velho Olha isso, maluco Meu Deus do céu, olha esse gráfico Isso é que é jogo, minha gente É isso que a gente quer Puta que pariu Dá pra pular Eu vou pular porque nós já vimos Eu já conheço Eu posso esquipar Nossa, moleque Eu acho que não ficou 100% lá com o meu O meu set da Valkyrie Porque tava Eu tirei pra fazer umas fotos, parece Não lembro, vou ver depois ali Mano, olha isso, mano Vou pular aqui Caralho Deixa eu ver aqui se eu posso ver minhas armaduras O que eu tenho aqui É, tá tudo com o básico Mas eu tenho aqui a couraça da Valkyrie Tem até as manoplas também completas Tem aqui, beleza Agora sim Puta merda, velho Olha o gráfico Meu Deus do céu Até tinha esquecido como é que era tão bom Puta que pariu Vamos esquipar também pra ver Onde é que eu chego assim Agora com isso aqui Os speedruns vão ficarem bem mais rápidos Que jogo foda, hein, cara Eu quero ver como é que vai tá os inimigos A força Você vai começar no level 7, mano Porra Level 7 Eles já começavam o que? No 2 No 3 Não, eles iam aumentando o level, né Nossa Tá fudido agora Esse jogo, como eu sempre digo É uma experiência única Ninguém Vai reproduzir o que fizeram aqui Não vão conseguir E agora eu acho que eu não tô Com aquele O punhalzinho da Valkyria Por causa que Acho que o save que pegou Eu não sei se pegou O de depois dela Que a gente ganhou um negócio infinito De tocar o machado E voltar Não sei se eu tô Não sei se eu tô Calcular porque O último save que eu lembro Eu não lembro de ser vermelho A coisa aqui do Atreus Esse couro que ele tem aqui Que eu esqueci o nome que ele quer Não lembro de ser assim Eu vou pular essa parte aqui Acho que dá É, daqui Isso aqui dá pra pular Pra gente ver a gameplay logo Isso aqui é O Skipar é recomendado pra quem Quem já jogou a história do jogo e tal Deixa eu até ver se tem o item aqui Se tá aqui também Acho que deve estar Depende de você Ah, é aqui Deu a volta toda Vamos ver Esse aqui é o coletado, né É, achar ele perdido Nossa O que você achou? Mano, olha o gráfico, velho Pelo amor de Deus É tão bom assim no Play 4 base, velho Algo absurdo Algo... Algo Sony, né, cara Algo Sony Não adianta Eu não vou pegar a coletável ali Deixa ali Nem o baú aqui embaixo Quero ver como é que tá a gameplay Depois a gente pode voltar É, mas são muito verdondas Podem ser de javali Ótimo Cara Impressão minha Ou mudaram a armadura da Valkyrie O jeito dela Não parece que tá diferente? No braço esquerdo do Kratos ali Parece que ela tá diferente, cara A modelagem dela Eu não lembro Se era assim Parece que mudaram ali Aquela partezinha ali Mais aberta Não sei Eu posso estar ficando louco Mas tá diferente Quando ele caminha Dá pra ver mais o braço dele Que jogo sensacional, cara Poder jogar de novo E zerar de novo Vai ser foda Eu até não vi se tem troféu pra isso A gente vai atravessar Abre espaço Até quero dar uma olhadinha aqui Vamos dar uma olhadinha rapidinho, galera Vamos ver se tem aqui Troféu Bora fora É, acho que não tem Talvez venha depois ali Por atualização Achei um erro Achei que deveria ter troféu pra isso É Não tem Uma pena Erro Se alguém Se algum Algum da equipe aí tiver vendo Por favor Adicione um troféuzinho, cara Por favor Isso é importante Pra ficar registrado Que zerou nessa dificuldade Fudida que vai ser Certeza Não tem nem Não tenho dúvida Vamos pular o esporro Olha aí Vamos ver Nossa, cara O jogo é demais Puta aqui O machado tá bem mais bonito agora, cara Nossa Nossa, velho Ali já vira isso Já no começo do jogo Eu vou tomar um pau aqui Porque Tô sem jogar faz um tempão, né Até brinquei Decidi pra Tirar umas fotos, mas Olha Isso ali Isso que é jogo, cara gameplay frenética Caralho Ah, é frenética Mas Na vida também, né, velho Eu tô confuso Eu tô jogando no Man's Sky Eu tô jogando Jogando Monster Hunter Então Os comandos pra mim Tão tudo mudado Fechou? Ah, não fechou não Sabia que tinha mais, né Pra você tentar espanhar Uma pessoa até esquece os poderes, velho Nossa Senhora E eu fiquei sabendo Que tem armadura nova, cara Que isso, velho Pô Que isso é essa explosão Não tinha isso Tô louco Eu não lembro disso Olha Caralho Eu não lembro dessas explosões, não Bom, aqui na verdade Eu só usei o set da Valkyria Pra matar a Valkyria mesmo, né Então eu não sei como ela funciona Com os personagens normais Caralho Que bagulho foda, velho Explosão zona Vocês viram? Tô agindo o modo Foz, então Caralho Fechou, atroço Vamos lá Agora sim eu preciso dessa vida aqui Deus do livro, cara Tô morrendo já Eu tô meses sem jogar também Então é compreensível Ah, não Eu tô sim, ó Pegou sim, ó O da Valkyria De o infinito, cara Pegou sim Ficou salvo, sim Que bom Que o sistema Não sei como fizeram isso Mas beleza Ficou salvo Graças a Deus Cara, que que tá Sabe, cara Já tá muito bom saber Que eu posso jogar o jogo de novo Tá Uma dificuldade mais difícil ainda Aí Reviver um Um jogaço assim de novo Só duas coisas Que como eu não vou Eu não sou de Deixar de falar São que Eu acho que deveria Tá Ter o troféu Eu já não gostei disso Se tem Eu não vi Talvez Seja um erro meu Mas pelo que eu vi Ele não tem troféu Dizerá nessa dificuldade Eles podem fazer isso aí Não custa nada É um troféu só Entendeu Bota ali Ah, eu não ligo Vocês não ligam pra isso? Tudo bem Mas eu ligo E eu acredito que muitas outras pessoas Também vão ligar Porque As pessoas querem registrar isso aí Não é só ter o escudo Do espartano Que vai dizer Eu quero agora Eu não sei quando virá O que vai acontecer O que vamos ganhar também Não sei Né Mas eu acho que deveria ter Cara Eu acho que deveria ter isso aí E também Agora eu entendo Porque a demora Porque tem bastante coisa nova No jogo Então A gente ficou recriticando Porque tava demorando Eu meio que entendo agora Porque cara Refizeram A movimentação dos inimigos Tá De alguns Eu não sei se foi todos Que tá mais difícil Tem mais armaduras também Então foi algo bem trabalhado Então Parabéns à equipe da Santa Mãe Que vocês acham muito foda É um dos melhores estúdios Que eu curto E dos jogos que eles fazem Os melhores Não tem OmbH A jogabilidade agora fora é tão boa Que eu já tô voltando Cara Pra pegar a manha Nossa Tem até esse poder aqui Que eu tinha me esquecido Que é o Sopro de O que você filmou Benção de gelo Uma coisa assim Credo Se liga no gráfico Então agora O speedrun Vai ficar bem Mais rápido Agora aqui Você congelou Legal Vou pegar o baluzinho aqui Vamos fazer 15 minutos Só de gameplay Só pra gente ver Como é que ficou Se vocês gostarem Querem mais Do new game mais Então Por favor Comentem Opa Caralho Olha isso Isso não tinha não Resíduo mineral Olha velho Minérios raros Com impurezas Específicas Essenciais Para liberar Todo tipo de qualidade Rúnica Essa não sabia não Pode ser usada Para criar e aprimorar Diversos novos itens Poderosos na loja do anão Diversos novos itens Caralho Ah como eu amo Essa Santa Mônica Caralho Que foda Que do caralho Como eu curto Esse jogo Pelo amor de Deus Parece que eles estão Com uma coisa a mais Agora também Eu não sei Faz tempo que eu não jogo Faz uns meses Que eu não jogo Olha aí Resíduo mineral Que foda velho Depois eu vou voltar Aqui então Só vamos ali Até o O boss Pai Olha Espere o meu sinal Mantenha a mira E respire fundo Consegui Ótimo Ele Continua vivo Vamos skipar Para tentar pegar o boss Aqui Para Ficar Rápido Vamos ver Como é que vai ser O boss Agora Troll Ah não Mostra a vida Ah tá Mostra Um sopro De Tamur Que eu lembrei o nome Caralho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pô Coitado Valkyrie Volou longe Olha Eu não lembro Essas coisas Não Ai caralho Ai Ai Ah Eu tenho a pedra Eu vou matar ele Agora Eu tô achando fácil Porque eu já tô jogando Já um champão E eu peguei bem a mãe do jogo Mas Tá Tá Tira bem mais vida Do que antes Nossa Nítido Olha lá Não tô tirando vida dele Agora foi Eu imagino Na metade do jogo Lá Esse aqui já tá vindo Bicho level 7 Cara Porra Nem faço ideia O que vai vir lá Então tá aí galera Eu vou finalizar por aqui Pra não ficar muito grande O vídeo aí Espero que vocês tenham Já assistido até o fim Esse vídeo aqui Agradeço muito Comenta o que acharam Se querem Uma série de vídeos Assim no canal Tá Pra trazer aí Esse tipo de gameplay Porque eu gosto Vocês me comentem aí Por favor Eu agradeço muito o comentário E beleza Então é isso aí galera Eu tô adorando Claro Sabe Eu não tenho nem o que falar É só ficar assim De boca aberta Porque é um jogo Incrivelmente lindo Olha a ambientação Isso aqui é um absurdo Isso aqui é um absurdo Esse cara são Eu não sei Esse aqui é outro nível Esse aqui é Play 5 Pra mim Esse aqui já é a nova geração Então Tá demais Tá insano O jogo é foda Eu vou jogar de novo Eu quero ver o que vai ter no final O que eu vou ganhar Por zerar Nessa dificuldade Gostaria de ter o troféu Uma pena que não tem Fiquei realmente triste com isso Mas talvez tenha O pedido dos fãs Peçam galera Vão no Twitter Enche o saco dos caras lá Do Rafael Grassetti Enche o saco deles lá Que talvez eles coloquem Sei lá Mas é isso aí galera Espero que tenham gostado Fiquem com o finalzinho do jogo aí Da gameplay É extremamente obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Fiquem com o finalzinho do jogo aí